Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de quando tem dessas pazes Mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu e o nosso amor Mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Música 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 Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu e o nosso amor Mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Música Brigas nunca mais Registre seus melhores momentos em DVD Adiabem Produções, produtos e programas Slippers Alterna TV Show Total, Sousa Lima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Música Vem estudar com quem entende de música Sousa Lima, a sua escola de música Cursos livres, popular erudito Curso teórico, curso de áudio Produção musical SL Kids e Faculdade Sousa Lima e Berk O Sousa Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins, Alphaville e Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas Agendas de shows MP3 Transcrições Exercícios Vídeos Resenhas de shows CDs Equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletrônica.com.br A revista online de músico para música Acesse Acesse